O governo Bolsonaro errou e errou gravemente, negou as vacinas, negou a pandemia e negou, literalmente, o direito à vida de milhões de brasileiros e milhares que já se foram, infelizmente. É mesmo, é? Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente... É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China, os casos que saíram são pontuais, estão bloqueados. É lógico, todo mundo leva em consideração, mas nós temos uma vida para levar. Nós, brasileiros, podemos ficar sossegados. Neste momento, nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil.